Não! Ele trouxe a caixa! Que tal uma garotinha do público, por favor? Escolhe eu! Escolhe eu! O meu corpinho é todo seu! Estou de olho! Ah, sai fora! Isto está afiado! Tanto faz! Obrigado! Preston! Incrível! O que você está fazendo? Desculpa, sensei! Eu tentei ser legal! Conta pra ele, Preston! Conta a verdade sobre sua mágica! Tá bom, tá bom, tá bom! Tudo bem, tá! É isso! Eu não faço mágica de verdade! Todos os meus truques são só isso! Truques! Eu guardo as minhas cartas na manga! O coelho que eu tiro da minha cartola é de papel! Ah, cara! Alerta de spoiler! Essas lâminas nem são afiadas! É o quê? Eu sabia que não tinha sido desmembrado! Não! Isso! O lance de sugar a alegria! Ah, é! Certo! Eu sugo um pouquinho da alegria de vocês toda vez que faço um truque! Mas é inofensivo! Não! Não é não! Eu acho que você quebrou o Jeremy! Ah, qual é? Pra começar, aquele garoto não tinha alegria nenhuma! Ainda assim não deveria pegar a alegria deles! Ela é deles! Ah, tá! Você tem razão! Eu... eu sinto muito! É o que eu faço! Eu não consigo me segurar! Ah, quem se importa! Essa garota aí acabou de arruinar o nosso show! Espera, o quê? Eu? Não! Mas ele que tava roubando a alegria de vocês, deixando vocês tristes! Você roubou a minha alegria pra sempre fazendo ele explicar como ele faz os truques! Nunca mais vão ver um show de mágica! Tá feliz agora? Eu sou um cara alegre! Ele pode ficar com a minha alegria! Mas... eu... eu a judei! Pera, 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 pera! Gente, gente, gente! Tudo isso por causa de um show? É! É isso que a gente quer! Eu não tenho certeza se valeu a pena arruinar o aniversário do Sensei só pra ter razão! O quê? Não! Você tinha razão, Star! A mágica do Preston era mesmo falsa! É, mas eu estava certa sobre o Preston estar sugando a alegria das pessoas com mágica! Ah, parem com a discussão, vocês dois! Você arruinou o show de mágica do meu aniversário, falou? Mas... tinha razão! Aquele homem era sinistro! Eu não sei porque ele tava roubando minha alegria! Ah! No meu próximo aniversário, eu vou esquecer que isso aconteceu! E a mágica vai ser real de novo! Mas, por enquanto, eu vou ficar desiludido! E tudo bem! Que bom que ele não sugou toda a minha alegria, sacou? E onde é que o Preston tá agora? Ah, é! Eu... coloquei no meu porta-malas! O quê? Cara estranho! Mentira! Desapareceu! Eu tava certa o tempo todo! Ah! Planeta incrível e bom para morar Viajei o espaço e não dá pra comparar A Terra é fofa, é o meu estilo Sabe, eu vou ficar aqui um tempo Neste planeta eu posso ter amigos E pegar muitos monstros Nada vai me impedir Acho que vou chamar a Terra De meu lar Tchau! 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 Tchau!